bom dia gurizada do canal capiloto 19 é nóis bandi louco fazendo um off-road aqui fazer a brincando se é o grande louco a moto preparada pra o cara andar e meio no sarrafo sempre deixa suspensão traseira e dianteira mais dura né quando o cara pega um calçamentinho rapaz de céu é um cabrito fazer uns esquema aí na city vem com nós seu bando de louco sai daí tio haha mas é só o que me fartava pega a visão rapaz da frente da zê oi 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 cara um movimentinho de de verão na cidade agora busca oi 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 olha lá participar se os truto Bora se inscrever Deixar um comentário A galera não está comentando os vídeos Na verdade a galera não está nem assistindo A maioria Mas fazer o que Nós somos teimosos, não adianta Estragou a minha pegada Na curva Aqui tem que ligar O controle de De box Que não é fácil É meio suja a moto cara Mas Vou ter que dar uma banda Meio pra longe aí pra fazer uma revisão Na Z900 Então Dá isso já também na estrada De repente o cara pega uma chuvinha Vou ter que ir igual né cara Aí não estou dando muita boia Deixa pra quando eu voltar Pra dar um Trato Trato na Z É isso aí Bando de louco Primeiro o cara analisa a situação Aqui nessa baixada Pra ver se Se agorizadas não estão por aí Não estão por aí né cara Peguei a sinaleira fechada Por um detalhe Tão pequeno De nós dois Olha os homens Olha os homens Capilha Nessa hora Dez horas Já está um calor De matar os esquema Hoje eu saí de cárcio Só de cárcio Toda hora Eu já estou Eu já estou mali Já estou perdendo os cabelos das pernas Daqui a pouco parece que eu fiz uma depilação Coisa que esquenta Quando liga essa ventoinha aqui Bárbaridade Ah compreendam o protetor Protetor de motor Agora pra Z Muito top Protetor desse lado Um E dois aqui Um ali E outro lá na frente Não é o estrela Um que vem por baixo aqui E outro aqui assim A hora que chegar Vou fazer um videozinho aí Como é que ficou Ah vai ficar top Mais uma proteção né cara Vai saber Olha os homens Os homens já vamos botar o radar aí na frente agora Ainda bem que eles pegam meio tarde no serviço Vamos andar que hoje eu estou com pressa para fazer os esquema Cara olha um guincho na frente O cara já alivia né Pode ser os homens dando umas barreiras aí Pau nas ganhas Na verdade resolvi botar o protetor aí Cara porque Esses dias eu fui entrar no portão na garagem ali cara Abri o portão daí fui arrancar a moto E E banzei a perna cara Que eu as vezes por causa desses problemas de coluna Eu fico meio Tereré dos braços Ou das pernas Aí o que que aconteceu A moto foi cair pro lado e eu me grudei na moto né cara Me desequilibrei Ela não caiu no chão Mas em compensação Pra mim segurar a moto eu tive que escorar com a perna E fui escorar com a perna logo no cano da surdina né cara Na ponteira Aí tu já viu como é que ficou o lado da minha perna né Deu quase um terceiro grau Puta as grilas Me tapede nojo né Vou comprar esse troço de uma vez aí Que se uma hora eu dou uma de boca aberta de novo Não me quebra as tampas do motor né cara Que é muito mais caro Comprei lá do Do Alexpress lá Deu 350 quilos Ah vai ficar tri Vai ficar tri o bagulho Começar a falar menos e prestar Prestar atenção no trânsito Como é que pode cara Pegar na segunda-feira Esse movimento do cão aqui Aí fica difícil né cara Isso aqui é uma faixa só Porque não anda tudo em fila Por que anda assim Aí não deixa o lugar pro cara passar né cara Ó Telefone né Telefone né E aí barbada E aí E aí Tchau, tchau. Eu moro no peixe, eu tô no gato toda a vida aqui, né? Daí? Ah, tu tá com o alerta ligado, não? Daí tu é o super-homem com o alerta ligado. Tu pode fazer o que tu quiser, tu vira a moto. Quando liga o alerta assim. E do alerta vira motoqueiro daí. E do alerta ligado. Tchau, tchau. E do alerta ligado. E do alerta ligado. E do alerta ligado. Tchau, tchau. e vai pra lá um disso e eu vou fazer até isso aqui ó o rei se eu vou reto no meio né cara nem que eu já ia dobrar tá louco que tá louco não é fácil não é fácil achar estacionamento agora ali tinha uma boca aqui também apertado aqui não dá pra deixar as motos meio apertado nos carros que eles que eles derrubam o cara eles derrubam o cara não né eles derrubam as motos tem uma boca aqui antes uma boquinha que o tio tirou de mim cara tinha visto uma brecha aqui mesmo que nós vamos só cabe eu ali mesmo vai tia vai ver se eu me dei certo a vaga né capira ó capira mirou certo cara é isso aí gurizada até o próximo vídeo aquele abraço fui a roam ó ó ó